Eu olho para a cruz E para a cruz eu Os meus sofreram participar Sua obra vou cantar O meu salvador Na cruz mostrou O amor do Pai Justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras me aproximo Quebrantado por Seu amor Oh 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 Ele fala A ele em todo o som de todos nós A ele em todo o bom e toda a voz Canta e glória A ele em todo o som de todos nós A Ele, em todo som, em toda voz A Ele, em todo som, em todo voz Canta em glória 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 Glória ao rei Jesus Glória ao rei Grande glória Grande glória Grande glória Grande glória O seu amor